Linha Ativa está entrando agora no programa e tem um detalhe importantíssimo, eles vendem para a empresa, então estão abrindo agora para o varejo, estão com uma informática num preço, olha, muito bom né Ana? De arrepiar. De arrepiar, tem tudo, tem todos os suprimentos, tem produtos, aliás eu queria começar, Ana não vou começar com aquele 586 não, vou deixar de surpresa para você o preço. Essa mesa eu fiquei apaixonada, é uma mesa em polipropileno, injetado, olha, ela é desenhada perfeitamente, você vê o teclado já tem o apoio para você, o monitor fica na posição certa, a torre, cabe a impressora, as caixas, tem o suporte para o papel para ser mais prático para você, aqui você pode colocar o telefone ou o joystick. Essa mesa sai quanto, Ana? R$ 195,00. R$ 195,00, bárbara, para você deixar em casa, no escritório, enfim. É o espaço ideal. Esse micro aqui é um Pentium 133, com 8 MB de memória RAM, HD de 1.28 GB, drive de 3,5, monitor 14 polegadas digital, olha que maravilha, mouse e teclado para o Windows 95 já, sai R$ 1.360,00. Esse preço avisa, mas a gente pode financiar em até 15 sem entrada, certo Ana? Certo. Maravilha. Vem cá, tem impressora, tem, olha, absolutamente tudo. Esse 586 está de matar esse preço. É um 133 MHz, 8 MB de memória RAM, HD de 850, drive de 3,5, monitor de 14 polegadas digital também, com placa de 1 MB, mouse e teclado, tudo completinho. R$ 960,00? R$ 960,00. Domingo, 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 das 9 às 21 horas. Promoção até domingo que vem, dia 20. Linha ativa, você vai fazer uma boa compra.